Ano Renault Sandero, ano 2013, na cor cinza. Capô, pontos com risco e amassado. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-lama dianteiro do lado direito, pontos com risco. Porta dianteira do lado direito, pontos com risco. Retrovisor do lado direito, pontos com risco. Porta traseira do lado direito, ponto amassado e com risco. Para-lamas traseira do lado direito, ponto amassado e com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pontos com risco e deslocado. Porta-malas, ponto amassado e com risco. Para-choque traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Para-lamas traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Porta traseira do lado esquerdo, pontos com risco e pontos amassados Porta dianteira do lado esquerdo, pontos com risco